Como presidente da frente parlamentar mista do esporte na Câmara dos Deputados, garantimos a prorrogação da lei de incentivo, que fomenta milhares de projetos esportivos no país, da base ao alto rendimento. Mas ainda é preciso avançar muito, mas ficar a prática esportiva dentro das escolas e lutar pela moralização e transparência do futebol brasileiro. É com mais democracia que a gente constrói as mudanças que o Brasil precisa. Legenda Adriana Zanotto